Eu acho que o que é possível dizer é que é mais fácil respeitar valores em momentos de conforto do que em momentos de desconforto, sempre. Porém, é exatamente nos momentos de inestabilidade que se costuma dizer que conhecemos as pessoas e eu diria que conhecemos os seus verdadeiros valores. Em outras palavras, é nesses momentos que as empresas puderam comunicar com maior transparência e veracidade quais são os verdadeiros limites éticos das suas estratégias. De uma certa forma, é nesses momentos que fica mais claro até onde as pessoas e as empresas efetivamente estão dispostas a ir para proteger a sua própria existência, seus ganhos, seus privilégios e assim por diante. Então, nesse sentido, as crises são extremamente pedagógicas, didáticas, porque reveladoras de até que ponto, de fato, uma pessoa está disposta a abrir ou não abrir mão de critérios morais por elas, mesmas alardeadas em outros momentos mais tranquilos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL